Estamos aqui com o Marcelinho. Marcelo, esse novo desafio aqui em São Paulo. Também tem um ano que é de vingança, mas de querer dar a volta por cima do que aconteceu lá no Sul e vai jogar contra ainda o time que era de lá, que veio pra cá, que agora é o Sérgio. Jamais esse sentimento passou pela minha cabeça. Eu tenho vingança, nem gosto dessa palavra. Então, não passa nada pela cabeça. Eu já tirei tudo do que aconteceu, aprendi. Mais uma vez aprendendo com as situações. Mas é ruim aprender com as derrotas. Mas eu aprendi. Agora é esse projeto maravilhoso. Esse Clube Pinheiros Sky, que está se formando agora, eu acho que é um marco para o voleibol nacional, um dia histórico pela dimensão de tudo isso aqui. E nós, jogadores, entramos com uma motivação enorme, comprometidos com o projeto porque eles já nos deram tudo do bom e do melhor. Agora depende muito mais da gente do que qualquer outra coisa. Nós agora temos que trabalhar, temos que treinar. Porque sem resultado, as coisas foram difíceis. Já veio crítica, a pressão da imprensa, enfim. Agora é começar a trabalhar, meter a cara realmente na quadra para que tudo isso aqui vença. Mesmo porque o nome do time Pinheiros Sky, a sua vida sempre foi muito iluminada. Sempre quando acontece uma coisa ruim, vem outra melhor ainda. Para tampar isso que aconteceu e no melhor do vôleibol dizer que boa sorte para vocês no seu novo desafio. Muito obrigado, queria parabenizar vocês no melhor do vôleibol porque é um site só para vôleibol para os fãs, para os atletas. Nós acompanhamos diariamente vocês e queria parabenizar pelo excelente trabalho porque nós do vôleibol, às vezes, a empresa dá tanta ênfase ao futebol que a gente fica um pouco meio de lado. E tendo um site só de vôleibol é um orgulho muito grande para a gente poder falar com vocês, participar. e eu me coloco à disposição para tudo e você falou certo. Eu acho que não foi nada de ruim o que aconteceu. Foi até bom para esclarecer algumas coisas para todo mundo, para mostrar às pessoas aí. E eu aprendi, já está totalmente superado e bola para frente aí. Fiz um contrato de três anos com esse clube Pinheiros Sky e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E todos nós aqui estamos à disposição de vocês para ajudar cada vez mais. eigenlijk esse site vai crescer. Obrigado. Obrigado. Nother. Obrigado boa falando agora. Obrigado. donations, ort passer o74.